A dica que eu vou passar para vocês agora, pessoal, é uma técnica que nós usamos para granito, que é chamada de corte da cava lateral. Nós fazemos uma cava na pedra para fazer o encaixe no revestimento. Dessa forma, quando a pedra encosta no revestimento, ele dá um acabamento perfeito, como vocês estão vendo aí. Só isso aqui embute na parede e isso aqui limita o chumbamento. Isso aqui encosta no revestimento, isso aqui, está vendo? O que vai entrar é um centímetro e meio. Isso aqui até aqui, certo? A gente tira um pedaço para que aqui fique limitado, aqui fique embutido e aqui fica com o acabamento perfeito. Em vez de você cortar o revestimento, a gente corta a pedra e encosta a pedra no revestimento. O acabamento de cava lateral, pessoal, nós fazemos um corte na pedra e não no revestimento. Dessa forma, nós embutimos a pedra dentro do revestimento e a parte que nós cortamos, ela faz um faceamento com o revestimento, ficando ali 100%. E aí E aí E aí E ó E aí